Clarencio Magnífico Saudações, preparem-se para se maravilhar, pois eu sou o grande Clarencio Magnífico! O quê? Como foi que você entrou aqui? No meu primeiro truque, vejam, enquanto a corda normal aparece magicamente dentro do chapéu. Ah, isso é sério? Não tem como... Ora, de onde que saiu essa corda? O senhor está muito bonito hoje. Caramba, dá pra ver assim mesmo, né? Mas parece que tem alguma coisa atrás da sua orelha. O quê? O que é que eu... Não é uma moeda! O quê? O que você disse? Eu não estou ouvindo direito! Caramba! Nossa, que menino mágico! E agora, o grande final! Espantem-se enquanto eu faço a Samantha desaparecer! Fica quietinha, tá? Não se mexa, Samantha! Eu sou a melhor fazendo isso! Abracadabra! Pé de cabra! Clarencio Magnífico! Ai, que tipo de magia negra é! Eu desapareci? Hã? Oh! Agora me vejam trazê-la de volta! Clarencio Magnífico! Ai, que louco! Ela sorriu de novo! O quê? Onde ela foi? Oi, eu estou aqui! Eu disse as palavras mágicas! Só se... só se eu for mágico de verdade! Quem quer desaparecer agora? Ah, eu... eu... eu quero... Eu quero desaparecer! Oh, Clarencio Magnífico! Peraí, pra onde ele foi? O que que tá acontecendo? O mágico nunca revela seus truques! E eu também não sei o que que eu fiz! Oh! Temos um alerta verde! Fugitivos! Sorvete! Que delícia! Fim! Arroba Margaret! Acho que vou fugir pro espaço e não olhar pra certas pessoas! Aí, já fui pra lá, Margaret! É bem legal mesmo! Você devia ir!